Um homem foi preso em um distrito rural pelo crime de danos e também por ameaça. Todo sujo, o homem de 32 anos foi levado para a delegacia. Gilmar Pedro dos Santos foi autuado pela polícia pelos crimes de danos e ameaça, depois de quebrar alguns equipamentos do caixa de um supermercado no distrito de São Luís, a cerca de 30 quilômetros de Londrina. Chegamos no local, ele foi contido até por populares, depois correu para casa, a gente chegou e ele estava até deitado na casa já, conversamos com o pai dele, e aí deslocamos com eles aí, o noticiante e o noticiado aí para tomar as providências. Já estava mais tranquilo ou continuou agressivo? Ele no momento que nós chegamos, ele já estava mais tranquilo, já estava até deitado, não manifestou, não quis falar nada. Segundo o pai, Gilmar, que é usuário de crack há oito anos, estava completamente enlouquecido quando quebrou os aparelhos. Seu Valdemar garante que desde o começo do vício, leva o filho para fazer tratamento na rede pública de saúde, mas nunca conseguiu a internação definitiva dele para a desintoxicação. Eu não tenho como fazer nada, nada, e eu precisava de uma ajuda, né, e essa ajuda tem que sair de um órgão público, né, porque se encontra eu, a minha esposa doente, ela fez a operação da primeira vista às direitas, e agora está esperando pela esquerda e eu passei pelo infarto a semana passada pela situação que eu estou passando, e eu não tenho ajuda, não tenho dinheiro, não tenho o que procurar mais, porque a procura minha foi até nesse último dia em assistência social, hoje mesmo já conversei com o posto de saúde, há problema de assistência social, disse que eu tenho que ir lá, marcar dia, marcar isso, marcar aquilo, e lá em cima, no alto da Bela Vista, para mim ainda fazer, por exemplo, levar ele, fazer uma pré-consulta, para até chegar uma situação, até chegar lá, para ver se há um internamento ainda para o Jumar. No contrário, é duzentos reais por dia. E o senhor não tem condição de pagar? Nem uns centavos. Sou aposentado, né, não tenho nem palavra para falar. É difícil, né? Ah, complicado, não tem nem palavra para mim falar para vocês, nesse momento que eu estou passando com o Jumar agora, principalmente a minha esposa lá, e ele aqui na delegacia, eu não sei como é que se encontra, quebrou lá um prejuízo mais ou menos de uns dois mil reais, e de onde eu vou tirar esse dinheiro para mim pagar? Aí eu pergunto para você, será que esse pessoal que roubou a Petrobras, que superfaturou com o ser de viatura, aqui na oficina de Cambé, será que eles estão preocupados com as lágrimas desse senhor? Ou você acaba com as drogas, ou a família toda de um drogado fica refém, ou todos ficam refém das drogas, lamentavelmente.